Olha gente, dia de natação é comemorado com a modalidade nas águas abertas na praia do Pessa. Vamos saber agora com Sabrina Barbosa. É com você Sabrina. Cidade em ação. Oi vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, natação é um dos esportes mais populares do mundo. E dia 8 de abril é o dia da natação. Mas a gente vai antecipar essa data porque vamos comemorar e falar um pouquinho desse exercício tão importante, desse esporte tão importante. Porque aqui na praia do Pessa tem sempre concentração a respeito disso. É natação, há um espaço livre, aberto, amplo, que é o mar. Eu vou conversar agora com o David que está à frente da equipe do Caribeça que promove esse tipo de esporte também. David, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a modalidade, quanto que ela é importante essa questão da natação. E como é que o Caribeça faz esse tipo de oportunidade acontecer aqui na praia do Pessa. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É uma coisa nova. Então assim, apesar de nadar há muito tempo aqui na praia, essa questão da natação em águas abertas... Amiga aqui de infância e o amigo professor Valberto, que era um professor de natação também... Era uma coisa nova. Segundaária com o cabelo, que era um professor e um professor de natação também de confínciação.